Eu não, bora não, bora Um anão pedindo um pastel, vai ser engraçado agora Nossa, que engraçado pra caralho Um anão pedindo um pastel O cara vai ter que subir em cima do balcão Vai ver o anão embaixo Beleza? Não aguenta beber muita cachaça? Parei isso aqui Hã? Médicos Eu vou querer um carne com frio, tá amiga? Vamos ver a reação dela, tá ligado? Já vinha um pastel já ou não? Não Você é chato também, mano Tá suave? E esse tá suave? Tá muito quente Senta lá, ô Esse aqui tá mais quente, por isso que eu peguei esse aqui Ali, ó Só pegada, segura aqui Eu já peguei lá Tá quente? Você vai lá, Carol? Eu vou sentar aqui não Ó lá, o final de dia fica assim, ó Que vergonha É, senta Mas eu tô e senta aí Onde ela tem os dois potentes? Olha lá Um pastel agora, ó Um pastel Pastel de carne com queijo Você já pediu vocês? Você já pediu em casa? Já Nossa, tá mó gatão, hein, mano Tá mó gatão, hein Tá mó gatão, hein Nossa, eu vim de pijama comprar pastel É mesmo? É mesmo? É mesmo? Ficou no vídeo Jesse foi de pijama comprar pastel Fernandinho ficou com ciúme O que você vai fazer? Ei Ei Tchau a boca, não Oi Poxa, eu ia sentar Não é? Não, eu ia sentar, tá Você vai fazer o que? Poxa, eu vou abraçar ela normal e... Dá um beijo no rosto Fica bem, né? Foi fácil Mas você não faz Mas você não faz não Tua anão é pilanta, tua anão Agora, agora, agora Pera aí, pera aí Ó, não, sabe de passar de que anão? O que? Não, tá tudo lascado, meu Toda hora parece uma... Tá tudo lascado, filho Tá na zona Fala se você não tá foda, gente Nossa, ela tá foda, mano Ó a testa dele Ó o pastel, Jesse Tá pedindo, não? Então toma uma cota de cana, gente? Então, ó, vim Vamos Um litro pra vocês? Eu vou querer coca, mano Coca? Ah, a gente vai tomar coca, então Três coca? É, quatro Já pediu um passar de cana? Tá Oxi Eita Chapana, mano Eita, Jesse Nossa, Jesse Que que aconteceu? Cada um Ai, ai, que filho Quebrou a canela Ai, ai Quebrou a canela, né, Jesse? Ai, ai Caralho Tô louco, Jesse O cara já te deu uma chave, mano Vai querer pastel de que, Jesse? De queijo Pode Você vai querer pastel de que? Você vai pagar? Poxa, eu vou pedir aqui, parceiro Já pediu mesmo, filho Vou querer um de carne, mano Vou querer um de peixe Peixe Poxa, gente Poxa 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 Vou ter que editar esse vídeo aqui, hein Poxa Já pensou os caras ver os vídeos, mano Vocês dando caralho de pau Nossa, o tag do bug não deixou? Ai, o Fernandinho, mano Já pensou... 50 real O Fernandinho, fala assim Mano, já pensou algum familiar do cara Algum parente? Que mal, o jeito que a perna tá doendo Então, cara, cadê o alô? Deixa o alô pra trás Pra cima O cara não tem o tamanho Pode ir Pode ir assim, tá? Pode ir assim, corre Faz Vai 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 Eita Eita Tô Ele tá abrindo a porta pra ele e mesmo de virar É pra você Entrou, calma Entrou Entrou Tá, mãe É muito brava ela, né? Olha o Cleide passando lá Olha o Cleide passando lá Vinha ou não? Ele ficou esperando abrir a dele Olha o Cleide por tão seco, cara Ô, Vini O Fernandinho quer fazer graça Obrigado, cara Sai dessa garoa aí, mano Sai dessa garoa, trouxe Caralho, só foi vocês dar uma volta no meu carro Que vocês arrancaram um pedaço, hein É culpa do Fernandinho Só foi o risco do que aí? E você? Eu fiz isso? Olha aí, tá tudo solto aí Como que eu fiz isso, velho? Sei lá Agora você não sabe, né? Foi a outra hora que você bateu a porta no carro Ah, foi a doida que o anão colocou no carro Que doida, viado, você andou com o meu carro? A Ludmilla Qual é que é a sua boa? Ah, Ludmilla, cara Nossa, eu não cortava isso Fala, chiclete Salve, rapaziada Bom dia, certo? Mais um vídeo pro canal aí, ó Não, não Isso aí eu já fiz, cara Isso aí eu já fiz Isso aí eu já fiz, cara Vai apresentar você Salve, fêmea Bom dia pra todo mundo que está assistindo o nosso vídeo, certo? Tem por aqui Já foi Nossa, que fala, porra Ué, você não sabe, velho Você tem que ser Chama ele de animal Chama ele de animal Não, animal Não vou chamar ele de animal que vai ofender os animais Pode ser, rapaz Nossa Vem deixar igual no quarto Que cara de foda Dá tchau, Fernandinha O que é isso? O que é isso? Vlogzinho Faz foda Ah, já é eu não Toda vez, mano Toda vez Toda vez Que eu não vi Toda vez que você quer roubar meu canal, meu Deus Toda vez que você quer roubar meu canal, meu Deus É uma ideia boa da foda O que que tá fazendo, Anão? Ô! O que que tá fazendo? Calma, irmão! Ai, caramba! O que que foi, irmão? Alá, alá! Cê tá ligando, tá vendo, ó? Quem? Cê tá ligando pra mim. Alô! Cê tá ligando, né? Caramba! Quem? Mano, esse cara pegou... Esse cara pegou o cigã de lapada ontem. Oxe, tá aí? Não! Eu não! Eu não! Escalou! Mas tá fazendo uma barquinha aqui, bora, cada um botou uma caixinha de school. Vai dar uma fumada aqui hoje na piscina. Eu tô no school não, velho. Você quer tomar Heineken? Estela? Ei, ei! Não é Heineken, é Heineken! 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 Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Vamos levar a tomar da casa! Vamos levar a tomar da casa! Vamos levar a tomar da casa! Vamos ver aí, pô! Tá bom, tá bom! Que deliculente! Que deliculente! Mas vamos! Pudu, viés? Eu não gosto de escola não, velho. Quer tomar um pudi, viés? Heineken! 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 Quem? Mozão! Você sabe que gente é todinha sua! Não, não! Vou que vai te dar um beijo você pular daí! A gente... Heineken! Vai me dar um beijo! Heineken! 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 Você quer pegar quem? Pô, desce aí que eu vou mostrar seu menino de baróis! Qual o nome dela? Qual o nome dela? Qual o nome dela? Ô, Kenneth! Ô, Kenneth! Faz favor que o anão quer te avaliar! É! Gosta aqui! Rápido! Então, galera! Esse foi o vídeo! Eu vou começar outro! Quem quer ver o anão avaliando a morena lá! Entendeu? Esse foi meu vídeo também! Quem é inscrito no canal do anão, desinscreva! Denuncie o canal dele lá! Dá dislike em todos os vídeos! É, nós estamos juntos! Entendeu? Ô, mano! Você vai ficar roubando nossos conteúdos! Então é isso, galera! Né, Bahia? É isso! É isso! Opa aí, velho! O que aconteceu aqui, velho? Cadê meus stories? É isso, então! Tchau, tchau!